Ser jovem no Brasil significa ser descolado, criativo, antenado e, acima de tudo, tecnológico, como a Yasmin. Hoje em dia a tecnologia faz muita coisa pela gente. Tipo, quando a gente precisa estudar, às vezes a gente pode pesquisar na internet. Tecnologia, jogos, essas coisas ensinam inglês, ensinam muita coisa hoje em dia pra gente. E, bom, é um passatempo que a gente precisa bastante. E foi com essa intenção que o governo federal usou a tecnologia para beneficiar jovens de baixa renda. Aí surgiu a identidade jovem, ou ID jovem. O ID jovem, ele proporciona um acesso à meia-entrada em todas as atividades artísticas, culturais, esportivas. E ele também tem direito ao passe livre. O que é isso? São passagens interestaduais, ou seja, de um estado para o outro. A cada viagem, a cada veículo, seja navio, trem ou ônibus, nós temos duas cadeiras que têm que ser reservadas nesses veículos gratuitamente pro jovem. Sendo ocupadas essas duas cadeiras, nós temos direito a mais duas pela metade do preço. A identidade jovem está disponível para pessoas entre 15 e 29 anos e que tenham renda familiar de até dois salários mínimos, independentemente de serem estudantes ou não. O jovem também precisa estar inscrito no cadastro único para programas sociais do governo federal e ter o NIS, o Número de Identificação Social. Através do aplicativo, o smartphone, basta colocar ID jovem que você consegue baixar o aplicativo. Ele é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, que detém as informações do Cade Único, de onde nós extraímos os jovens de 15 a 29 anos com baixa renda, e também no site da Caixa Econômica Federal. Jefferson, de 26 anos, já utilizou o programa para visitar amigos e parentes em outro estado. E gostou. Eu fui para Minas visitar parentes, né? Então, assim, é bom porque a gente mantém um contato, não fica tão afastado.